Vá de Mon Amour Joia de bijuteria, plantejouro e purpurina Manto de garrafa pet, tatuagem de chiclete De coroa ou de coca, pode se misturar Na massa Na massa Na massa Some na massa Saia de chaparins, pico de verniz Saia de safari, sorriso de mis Camiseta de Che Guevara Plástico metal, árvore de natal De biquíni, chale, bata ou avental E uma pinta pintada na cara Pode vir de esporte ou gala De uniforme com medalha Braço cheio de pacote Nada debaixo do short Derramando seu decote Gargantilha no cangote Segue a moda de ninguém Usa o que lhe convém Vai de Maixerim Vai de Mon Amour Vai de Bem-me-quer Vai do que vier Na massa Na massa Na massa Mexe com a massa Mexe com a massa Tanda de abadá Dança o bragadá Turbante importado lá de Bagdá Fantasia de anjo sem asa Sola de pneu Todo mundo é eu Roupa de princesa em velha e de plebeu No passeio de volta pra casa Passa de cabelo morricano Ou com lenço de cigano Mexe com o chapéu cabana Capacete de bacana De sarongue ou de batina Tanga de miçanga fina Moda tem a sua só Passo de carimbó Na massa Na massa Na massa Some na massa Da massa Na massa Boca, sino e moca, sim Na massa Some na massa De sarongue ou de batina Obrigado.